E quem queria saber se eu estava grávida? Claro que não, né minha gente? Pelo amor de Deus! Eu em pleno 42 anos na cara, engravidar, terminar um relacionamento grávida de outra pessoa, então ser deixada grávida, que isso acontece com muita gente, mas o mundo não acaba por conta disso não. Aí vem a história do que eu disse, ao contrário, aí é que começa, aí é que você tem que dar a volta por cima mesmo e mostrar para quem se foi, é que perdeu, que você está vivendo de venta em polpa, de que a vida está sendo muito melhor agora do que antes, mas tem gente que se esquece, acha que a vida a dois, quando se casa, você se torna uma só carne, mas você tem que ter o seu fechamento, não é verdade? Se não for fechamento, meu filho, se só for um, se isso só servir para uma pessoa, bola para frente, é...